Tem gente que quer chegar onde você chegou Tem gente que quer ter o que você tem Só que eu tenho certeza que se essa pessoa olhasse pra um terço do que você passou Ela mudaria de ideia Porque tem coisas que é tão difícil Que só você sabe o tanto que você teve que lutar pra suportar Mas sabe o que eu quero dizer pra você? As pessoas olham e querem ser você Porque elas te admiram Porque mesmo passando por tanta coisa difícil Você nunca deixou de acreditar no teu propósito E eu posso dizer algo pra você? Independente do que você passar, não desista do propósito Sabe por quê? Porque dificuldades não anulam uma promessa Dificuldades não anulam um propósito Tudo que você tá passando é pra te moldar Pra te fortalecer Pra você viver o que tá preparado lá na frente Então olha pra alguém que tá do teu lado E diga pra ele Irmão, não se preocupe Porque essa dificuldade não anula o que Deus prometeu Diga, essa dificuldade vai te dar ainda mais garra Ainda mais coragem Pra você continuar caminhando Vai caminhar Não vai parar não Uh!